Para anunciar-se a categoria de melhor Reggae, R&B, eu tenho o prazer de chamar-se um jovem colega, apresentador da televisão e rádio públicas de Cabo Verde. Eu gosto imenso dele, sabes? Eu também. Gosto muito dele, gosto mesmo muito dele. Minhas senhoras e meus senhores, Samir Santos. Boa noite, Assembleia Nacional. E os nomeados na categoria de melhor Reggae, R&B, são... Melhor Reggae, R&B. Melhor Reggae, R&B. Aleluia, Ja. African Rambo. Put Me On Fire, Ricky Boy. Ellie, Jay. Si Chuba Band, Uvian Sansa. Melhor Reggae, R&B. Melhor Reggae, R&B. Isto é muito pesado, mas como é aqui, que é o palco da CVMA 2012, vou chamar, vou chamar nesse caso, Jay Ellie. Melhor Reggae, R&B. Jay, que surpresa. Está com o ar surpreendido? Estou. Boa noite. Muito obrigado, desde o início. Então, eu dedico a família, Cabo Verde e muito obrigado mais um vez. Aplausos. Obrigada. Obrigado.